A nossa estrada Onde a flor e de mais esperança Chega já, começa a festança Através do Rio Negro Mecolanga e Guaiaguas Vai descendo o piqueirinho São Lourenço e o Paraguá Dá de passar, abre a porteira Conforme for pra perguntar Se a gente é boa, hospitaleia A comitiva vai tocar Moda ligeira é uma doideira Açanha o povo e faz lançar Oh, moda lenta Que faz sonhar Onde a flor e de mais esperança Chega já, começa a festança Através do Rio Negro Mecolanga e Guaiaguas Vai descendo o piqueirinho São Lourenço e o Paraguá Nem tempo longo e tava por lá Nem vontade de regressar Só por tempo eu vou confessar É que as águas chegarem em janeiro Descolamos um barco venceiro Fomos pra Corumbá Me derrubou o que tava por lá Nem vontade de regressar Só por tempo eu vou confessar É que as águas chegarem em janeiro Descolamos um barco venceiro Fomos pra Corumbá Fomos pra Corumbá Oi pessoal, esses são os incríveis Rafael Beck e Felipe Montanaro O duo Beck e Montanaro Eles estiveram com a gente No show, numa circulação Do PROAC, no show de Bragança Paulista Estarão em outros projetos futuros Vale muito a pena assistir E logo logo sai uma entrevista com eles Onde eles contam um pouquinho sobre o trabalho Disco novo Uma série de coisas Então acompanhe Então acompanhe Porque esses meninos são de ouro Com esses dois meninos E mais outros amigos Adriano Tonon E o Chimba A gente tem um show inteiro Que vai sair no nosso canal Vai ser um prazer Ter você com a gente Na live de lançamento E no lançamento em si Então coloca aqui Que dia legal pra vocês A gente tá pensando em domingo Pode ser um dia bom A gente fez uma live Que deu muito certo No domingo de manhã O pessoal já fazendo almoço E tal E dialogando com a gente Se for legal pra você Fala aqui no vídeo Que a gente vai se adequar E aproveita pra fazer os seus pedidos Pra live Vai ser um prazer Poder atender os pedidos E a gente se preparar Às vezes pedindo na hora A gente fica com dúvida Se vai lembrar da música ou não Mas pedindo com antecedência A gente consegue estudar E foi assim que nasceu Música de interior Música de interior